Oi pessoal, tudo bem? Se você chegou nesse vídeo porque você quer saber mais se o Ketobush funciona, se ele não funciona, como que você vai estar tomando, então fica comigo até o final desse vídeo, que eu resolvi estar deixando o meu depoimento para poder estar te ajudando para você não perder o seu dinheiro, cair em um golpe, então fica comigo até o final desse vídeo. Antes de conhecer o Ketobush, eu já tinha tentado fazer vários tipos de dieta, eu não estava me sentindo bem comigo mesma, estava com muita gordura localizada, muita flacidez na barriga, muito excesso de peso, aquelas roupas que ficavam guardadas há muito tempo no guarda-roupa, eu sempre tive muita vontade de vesti-las e não conseguia vestir, estava até frustrada comigo mesma, que eu não conseguia sair do lugar, já tinha gastado muito dinheiro com outros emagrecedores, sem contar do efeito colateral que ele me trouxe, né, outros medicamentos que eu tinha tomado, eu estava sentindo muito efeito colateral, muito mal-estar, muitas nozes, e foi aí pesquisando na internet um produto que fosse 100% natural, que fosse liberado pela Anvisa, eu conheci o Ketobush, tá? Antes que eu me esqueça, vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo, que é o site oficial do fabricante, que foi aonde eu adquiri outros sites, eu não me responsabilizo, somente no site oficial, então eu resolvi estar adquirindo, para ver se realmente funcionava, porque no site eles davam uma garantia, né, se você não conseguisse emagrecer, eles te devolviam o seu dinheiro, então isso me trouxe uma segurança a mais, para mim não estar passando mais nenhum tipo de frustração, e sim, eu comecei a fazer o tratamento, tomando duas capas por dia, tá? Uma antes do jantar e uma antes do almoço. Então, tomando todos os dias certinho, eu me lembro que no segundo mês que eu comecei a fazer o tratamento, eu já tinha conseguido emagrecer 6 quilos, isso foi uma surpresa muito grande para mim, sem contar que eu também bebia bastante água, ele acelerou bastante o meu emagrecimento, o meu metabolismo, ele também me trouxe bastante saciedade, porque eu tinha aquela ansiedade, vontade de comer toda hora, toda hora, ele saciou essa vontade minha, então eu fiquei muito satisfeita com o resultado que ele me trouxe, eu já terminei o meu tratamento, tá? Eu realmente consegui, agora no total, eu consegui emagrecer 10 quilos, então isso para mim, eu estou muito feliz, muito satisfeita com o resultado que o Kettle Boost me trouxe, então se eu conseguir, eu tenho certeza que você também vai conseguir, então imagina você que está aí já tentando emagrecer, já tratou vários tipos de coisa e não conseguiu, o Kettle Boost ele vai estar te ajudando, assim como ele me ajudou, e quero estar deixando uma dica aí para vocês, faça o tratamento certinho, toma todos os dias, faça uma caminhada aí de 20 minutinhos, que eu tenho certeza, assim como eu consegui, você também pode conseguir. Desculpa aí se eu falei alguma coisa de errado, eu quero estar deixando aí o meu depoimento, que eu não sou nenhum expert em gravar vídeo, eu só quero estar alcançando mais pessoas para poder estar conseguindo emagrecer, assim como eu consegui. Lembrando também que quanto homem, quanto mulher pode estar tomando, e lembrando também que eles mandam também um e-book, tá? Para poder estar te auxiliando aí no seu emagrecimento, isso eu achei muito interessante, que ajuda bastante. E eu quero estar deixando um alerta, não compre o LX, Mercado Livre, outros sites dovidosos, compre somente no site do fabricante, porque tem muita gente maldosa, você pode estar perdendo o seu dinheiro, comprando produto falsificado, ou até mesmo prejudicando a sua saúde. Então, me desculpe se eu falei alguma coisa errada, eu só vim aqui estar deixando o meu depoimento para poder estar te ajudando, e poder estar ajudando mais pessoas. Compartilha aí com suas amigas, para a gente poder estar ajudando também mais pessoas. Qualquer dúvida, manda um comentário aqui abaixo, que assim que possível eu vou estar respondendo vocês. Então, se você gostou, deixa o like, e até mais. Tchau!